A ADEF ela investe na juventude e quando chega a juventude o mundo está oferecendo muita coisa para os jovens mas a ADEF é aquela igreja que prensa em dar aos jovens o que eles precisam para que eles vivam a vida santa diante de Deus portanto eu tenho muito amado esse trabalho da UMA ADEF, da União de Jovens da ADEF e eu tenho apoiado, sempre eu gosto de estar presente, estive presente no passado, estou presente neste por quê? Porque eu vejo que o jovem merece todo o nosso respeito e também todo o nosso apoio se sente se sente se sente se sente Tu glória nesse lugar Algo grande vai passar Se activa o sobrenatural Cantamos Yahweh, Rafa, Elohim Shaddai, Shaddai, Shaddai Shaddai, Shaddai, Shaddai Se manifestará Se manifestará Yahweh, Rafa, Elohim Shaddai, Shaddai, Shaddai Shaddai, 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 Shaddai Se siente Tu glória nesse lugar Algo, algo grande vai passar Se activa o sobrenatural Oh, se siente, se siente Se siente Tu glória nesse lugar Algo grande vai passar Se activa o sobrenatural Cantelo Amém Yahweh, Rafa, Elohim Elohim Shaddai, Shaddai Shaddai, Adonai Se manifestará Se manifestará Se manifestará Oh, 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 oh Yahweh Se manifestará Se manifestará Se manifestará If you seek Him, He will benefit If you seek Him, He will benefit If you worship Him If you call Him, He will benefit If you seek Him, He will benefit If you worship, He will benefit If you seek Him, He will benefit If you worship, He will manifest If you call Him, He will If you seek Him If you worship, if you worship He will manifest If you call Him, He will manifest If you seek Him One more time we say If you worship, if you worship He will manifest If you call Him, He will manifest If you seek Him He will manifest If you worship, He will manifest If you adore Him, He will manifest If you call Him, He will manifest If you seek Him, He will manifest E se manifestará